E aí, pessoal do YouTube, tô trazendo mais vídeos pro canal, ensinando vocês hoje como baixar e instalar O Pichonaut, ou não sei pronunciar direto esse nome, mas o nome do jogo vai tá aqui na área de trabalho aqui, o nome e a imagem do jogo aqui Vou ensinar vocês hoje como baixar e instalar, eu vou deixar um arquivo na descrição aí, se for lá no Tempiratibai, inicia o aplicativo lá do seu torrent, ou então vou deixar no Mediafari Alguns desses dois sites aí, vocês baixam aí, se for no Tempiratibai, você aperta lá iniciar torrent, se for no Mediafari, você baixa o arquivo torrent e inicia Aí você abre o seu torrent e quando você terminar o download, vai onde você salvou sua pasta, abre sua pasta Vem no Setup, dá o botão direito e vai executar como administrador E aí na linguagem aqui, você deixa em Inglês Aí, pessoal, abre o Setup aqui Vocês vão fazer o seguinte Vão vir em Option E vai marcar essa caixinha e essa daqui Você vai desmarcar, você marca E aqui no diretório você vai instalar o jogo Eu recomendo deixar no padrão mesmo Ou se você quiser mudar, você aperta em Bloss E escolhe aí Mas no meu caso, já tá aqui Padrão Deixa em Inglês instalado na minha pasta de jogos Aí você aperta nessa caixinha aqui E dá um Instal Aí vai demorar um pouquinho aí Espera aí até instalar o jogo Aí depois que instalar Pronto Vai vir o ícone desktop Ou se você for dar o botão direito nele Vou vir Propriedade Vou vir Compatibilidade E esse aqui tem esse programa como administrador Marca essa caixinha E aperta aqui também Altera a configuração dos usuários Marca essa caixinha Executar como administrador Aplique em OK E aplique em OK Aí seu jogo já vai tá ficando todo normalzinho aí Jogando aí Completo Eu gostei demais desse jogo E o bom desse jogo, pessoal Que esse jogo aí roda qualquer PC Jogo muito fraco Não precisa de sim, Deus Qualquer PC roda, eu acho E esse daí Esse foi o tutorial de hoje Se vocês gostaram, dá like no vídeo Se inscreve no canal pra acompanhar o próximo vídeo Fui Apoie no canal e dá um like no vídeo Que vai ajudar muito Tchau Até a próxima